Pois é pessoal, a TV WS pra você mostrando de novo, já mostrei né, fazendo mais um pouco de vídeo Tá descendo todos os carros da Missa do Vaqueiro agora, muita gente aqui encostando, estacionando seus carros Procurando as barracas aqui, as tendas e pra daqui a pouco ter mais forró aí pra o povo dançar Já daqui a pouco o palco esperando o João Gomes chegar também aí pra cantar no palco E os carros aqui estão estacionando os carros aqui né pessoal Então o povo tá descendo, uns indo embora, outros ficando E você dá uma passadinha aqui também na barraca de Cleide, José e o Santos aqui eles tem aí lanche, almoço Tem tudo aqui pra vocês, só não bebidas, beleza? Tem frango, carne, aí tem coxinha, frango, contênio de leite E é isso aí pessoal, então só por aqui, se você quer almoçar agora É só chegar por aqui, beleza? Então, isso aí a TVWS, fazendo a cobertura total da Missa do Vaqueiro e do Ciclo Live, gente Então, a gente tá vindo muita gente de fora, abriu o carro, barrigo de carro agora É um carro só, um carro desce pessoal, né? Então aí, parçalos né? Então, vou mostrar pra vocês aqui, Beto Song, de Parnaleirinho aí A rádio, passou aqui agora, no que tô aí também, de rádio, Beto Song, FM, de Parnaleirinho Então pessoal, TVWS, tudo pra vocês Já tem um momento aqui, o engarrafamento de carro apitanado agora Tão passando aqui Tão entrando aqui, ó, deixando a missa do Vaqueiro Entrando ao lado esquerdo Saindo lá na frente, por causa do palco aqui, na PN27 Ok, festival? Vou mostrar pra vocês aqui, o engarrafamento final Então, ó, tá aí Eles estão entrando à esquerda Saindo lá na frente, aí A polícia aí, finalizando Então, tá aí o palco lá na frente Passando pra você, como é que tá a passagem de carro aqui Tá complicado um pouquinho, viu? Passando devagar Nesta rua Diminuiu mais um pouco a nossa trânsito Mas, já vem mais aqui, ó Descendo Tudo passando nesta rua E saindo dessa ali Aí trova ali a esquerda de novo Quem tá dirigindo a frente Aí pega a PN27 ali De novo E desce pra salveiro Beleza? Então, o WS com você Toda a cobertura da missa do Vaqueiro Aguarda aí, daqui a pouquinho A gente tá mostrando Toda a movimentação aí Lotada de gente aqui dentro do palco Daqui a pouco aí O forró azul aí Pra todo mundo dançar e curtir Aguarda aí Beleza 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 Beleza